Olha, uma ossada humana foi encontrada por funcionários de uma empresa que presta serviço para a CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais. Isso foi na zona rural de Tarumirim. Os restos mortais estavam no meio de um matagal, as marchas da LMG 788, entre Tarumirim e o distrito de Vai e Volta. A perícia da Polícia Civil foi até o local e após os trabalhos periciais, a ossada foi recolhida e levada para o Instituto Médico Legal. Uma mulher foi até o local e identificou as roupas que estavam na ossada como sendo do irmão dela, que estava desaparecido em 2022, olha só, após ser liberado de um hospital onde estava internado em Dom Cavate, o caso segue sendo apurado. É porque a polícia não pode descartar nada, pode ser que ele mesmo tenha ficado debilitado, caído aí nesse matagal, perdido a vida, não tenha conseguido chegar no destino, ou também a polícia nunca vai descartar uma hipótese de ser alguma ação criminosa, né? É. Meu Deus.